Como é que é? Sim! E nada mal Como é que é? Legal, que legal Só entrar no clima e liberdade é rosa Diga aí! Nada mal O tiro é rádio que é sensacional A mão só caiu É só entrar no clima E as mãozinhas em cima, como é que é? E vira e mexe a noite inteira No meio da madeira Valeu a papo inteira Vem, vem, vem E vira e mexe a noite inteira No meio da madeira Valeu a papo inteira O meu dia sim Suri, suri, dá prazer Cida de vou, mas eu desisti O sangue do sul que eu quero ficar Alô, São Paulo Eu quero ver as mãozinhas em cima Se joga aí Tira, tira, tira Só entrar no clima e liberdade é rosa 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 E vira e mexe a noite inteira Como é que é? Me suspende a poeira Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito E vira e mexe a noite inteira Vai levantar a poeira Tá legal, tá legal Cadê a galera aqui, na direita, na direita, aqui Cadê a galera da esquerda, cadê a galera aqui no meio Lá de trás, chaga a mão de a prata da palavra, fulminho Atacar, legal, legal, pagoa de batal É só aí, né, 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 né É só aí, né, 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 né Obrigado.